O maior volta às aulas de Poços e Região chegou! Rua Rio de Janeiro, 121. Rua Cis Figueiredo, 674. Hashtag Vem Pra Arte Péu. Foram registradas quedas de árvores, além de uma goteira que trouxe transtornos aos servidores da Biblioteca Centenário, lá no Espaço Cultural da Urca. Inclusive, nós mostramos aqui no plantão na última sexta-feira. Hoje o repórter Ulisse Felipe Galo foi acompanhado de perto. Quero saber, Galo, como que está a situação aí na biblioteca? Conta tudo aqui pra gente. Pois é, Paulo. Por isso eu e o Márcio viemos até aqui na Biblioteca Centenário, a Biblioteca da Urca conhecida, pois justamente nesse ponto que eu estou aqui, que aconteceu o início desse alagamento, digamos, aqui na Urca. É ali, justamente daquele buraco que desceu muita água, segundo informações que nós levantamos aqui junto ao Secretário Municipal de Cultura e até as servidoras, o que aconteceu foi o rompimento de uma tubulação que estava ali. E teve esse rompimento com a chuva muito forte de sexta-feira, que teve uma chuva muito forte por volta das duas horas, depois por volta das dezoito horas, e aí alagou tudo aqui. É interessante a gente ressaltar também que aqui na Urca já tem uma situação de precaução, que todos os livros estão colocados aqui nessa distância. A gente tem mais ou menos aqui uns 30 centímetros do chão, para evitar justamente se acontecer algum alagamento, o acervo será mantido e não terá nenhum problema. O secretário de Cultura, Hudson Vilas Boas, falou conosco e sobre o acontecido. E aqui, na Urca, como é um espaço já com 80 anos, que sempre demanda cuidados especiais, e sempre demanda pequenos reparos. Mas, infelizmente, ocorreu na sexta-feira, de um dos canos que escoram a água aqui, que está no telhado aqui da Urca, ele se rompeu, e no que ele rompeu, ele acabou jogando uma boa quantidade, realmente, de água aqui na Biblioteca Centenária, caindo justamente nesse espaço mesmo onde nós estamos aqui agora. Os nossos servidores prontamente correram, e aí foi realmente na base do balde, porque era o que dava para a gente fazer naquele momento, pegou nossa surpresa, nunca havia acontecido esse tipo de coisa, que está sujeito a acontecer em qualquer local, em casas, em construções mais novas, isso está sujeito a acontecer. Ainda segundo o secretário, a obra pontual já foi realizada pela Secretaria de Obras, ainda nesta segunda-feira, pela manhã, para evitar qualquer problema futuro. Hoje de manhã, isso aconteceu na sexta-feira, à tarde, é bom assaltar que hoje de manhã, de manhãzinha, por volta das oito horas da manhã, o pessoal da Secretaria de Obras já estava aqui, e já fez os primeiros reparos aqui, um reparo emergencial. O Condefact, que é o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e Artístico, o Condefact, ele deliberou, no final do ano passado, um recurso para algumas obras, algumas intervenções aqui no espaço da URCA. Então, em breve, nós devemos ter aí algumas intervenções, fazendo alguns reparos que nós estamos necessitando aqui. Nós conversamos também na defesa civil aqui de Postos de Caldas, para saber se há algum risco iminente também, aqui para o prédio da URCA, ou propriamente para a biblioteca, já que houve essa situação, e a defesa civil deve acompanhar de perto agora, para evitar qualquer problema, ou até mesmo qualquer tragédia. Nós monitoramos, usamos relatórios para secretarias, pertinentes a cada prédio público, e para que sejam tomadas as devidas providências. Até para evitar qualquer risco. Hoje não tem nenhum prédio em risco, para quem o frequenta. Sim, risco de um colapso estrutural no ar. As imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, para o plantão 47. Bom, a Secretaria de Obras agiu rápido nesse caso, até porque se trata de uma biblioteca. Imagina só uma biblioteca. O que o Hudson falou, o Hudson hoje é o secretário de cultura aqui da cidade, tem muito a ver realmente. Isso aí acontece em qualquer local, não é porque é um prédio público que não pode acontecer. Agora, isso aconteceu porque está faltando mal intenção. Eu sou daqueles que penso antes prevenir do que remediar. Nesse caso, tiveram que remediar, mas o problema, pelo menos momentaneamente, já foi solucionado. Parabéns à Secretaria de Obras, que já realizou os repares, então, na Biblioteca Centenário.